Olá gente linda que tá sempre ligados no meu canal hoje eu vou fazer uma tilápia maravilhosa vou fazer tilápia assada recheada isso mesmo e essa tilápia é uma daquelas que eu pego lá naquele pesqueiro onde eu vou pescar sempre Ok então eu vou fazer especialmente para vocês eu vou ensinar uma farofa o que é super fácil e essa tilápia vai ficar maravilhosa ainda mais que agora domingo é dia dos pais vocês podem correr lá no mercado e comprar sua tilápia fazer hoje eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira e domingo já é o dia dos pais Ok então aproveita já faz essa receita eu tenho certeza que os papais vão adorar então bora lá comigo fazer essa tilápia assada recheada deliciosa então bora lá comigo beijos bom gente bora lá preparar essa tilápia assada deliciosa eu tenho duas tilápias que eu andei pescando nessas pescarias que eu faço nos pesqueiros tem até vídeo aqui no YouTube aonde você encontra uma outra tilápia nos grandes mercados Ok e lá no pesqueiro eu pago 11 reais o quilo no mercado eu não sei quanto tá eu vou usar para temperar essa tilápia uma cabeça de alho pequena olha a gente capricha no tempero para ficar bem saborosa Ok eu amo alho então vamos colocar aqui esse alho o que que eu vou usar dois limões dois limões limões né gente então aqui eu tenho um limão duas metades né vamos espremer mais um limão boas metades né um limão e se você tem gente vai falar se tá usando quatro limão não é um limão que eu dividi né cortei deu quatro metades então bora lá tem que explicar direitinho aqui porque senão né então vamos colocar esse limão olha só se isso não vai ficar gostoso né gente eu vou usar pimenta do rei vamos colocar um pouquinho é um pouquinho assim não tem medida coentro moído vou usar que eu gosto bastante colorau vou usar um pouco para dar uma corzinha nessa tilápia isso agora nós vamos dar uma mexida eu peguei gente deixa eu mostrar para vocês eu fiz cortes aqui na tilápia vocês estão vendo é para o tempero entrar aqui dentro aí vocês vão colocando os dentinho o alho amassado aqui no meio né e vamos pegar o sal que vai o sal né vamos jogar o sal assim eu jogo assim eu não tenho uma quantidade assim de sal eu tenho uma base vamos dizer tem gente que gosta de mais salgadinha outros menos salgado então é uma uma coisa que você não pode falar assim pode vou dizer assim ai coloque meia colher de sal aí de repente para certas pessoas é salgado demais para outras não sei né então eu já tenho uma base vamos dizer né aí eu vou pegando o alho vou colocando aqui a tilápia fica super cheirosa porque tem o alho e o limão olha coloca um pouco aqui dentro passa um pouco aqui dentro ok pega um pouco desse alho joga aqui dentro olha aqui olha como eu tô fazendo joga um pouco desse alho dentro da tilápia que vocês vão ver como isso vai ficar bom gente confia em mim o que eu tô falando ó por isso que vai bastante água você joga um pouquinho dentro aqui na cabeça bom enquanto a nossa tilápia vai ficando aqui curtindo com o tempero que tá super cheirosa isso garanto para vocês e nós vamos fazer a farofa agora bora lá comigo para o fogão bom gente o que a gente vai precisar para nossa farofa eu vou precisar de azeite que eu já coloquei ali na panela para ir aquecendo cheiro verde cebolinha e cheiro verde para quem não sabe é cebolinha e salsinha sabe aquele vídeo que eu gravei como conservar salsinha e cebolinha na geladeira embrulhada no pano então vai fazer mais de duas semanas que eu tô com essa cebolinha e salsinha tá fresquinha olha tem o vídeo no aqui no meu canal onde eu ensino a conservar o cheiro verde na geladeira por mais tempo um tomate pequeno um pimentão pequeno cebola cortada em cubinhos farofa eu vou usar essa já temperada que vem 250 gramas e sal a gosto e temperinhos então bora lá aqui na panela eu vou colocar a cebola então essa farofa gente é uma delícia pode rechear qualquer peixe que você quiser eu aconselho usar azeite vamos jogar o tomate o cheiro verde a gente joga por último aqui na farofa eu também vou usar o coentro um pouquinho de coentro moído um pouquinho de colorau para quem não sabe colorau é ótimo de colesterol eu uso colorau em tudo um pouquinho pimenta do reino quem não gostar não puder comer não coloque ok um pouquinho essa farofa é deliciosa bom gente eu vou esperar dar uma refogadinha nisso tudo para depois a gente acrescentar a farinha e o cheiro verde bom gente deixei dar uma refogadinha não é bom deixar desmanchar tudo isso daqui porque senão ele não vai aparecer os pedacinhos do pimentão do tomate porque isso daqui ainda vai ao forno nesse ponto aqui gente olha nós vamos acrescentar a farinha aqui eu tenho 250 gramas de farofa né farofa vamos dizer aquela farofa temperada ela é suave tá nós vamos colocar um pouquinho de água aí a gente vai provar o sal porque a farofa essa farofa pronta que a gente compra ela já vem salgada aí vocês colocam um pouquinho de água se você achar que a farofa tá um pouco seca acrescente mais um pouco de água como eu quero ela mais molhadinha vou acrescentar mais um pouquinho porque a farinha absorve muito né agora eu vou colocar o cheiro verde pode caprichar gente deixa eu tirar aqui pode desligar o fogo agora é só mexer olha que delícia de farofa gente que fica nossa tá dando água na boca agora eu vou provar se precisa de sal coloca na mão precisa de mais um pouquinho então vou colocar aqui prova novamente tá jóia a tilápia ela é meia rasa aqui dentro então você tem que fazer um corte com a faca pra ela abrir mais aqui no fundo agora a gente vem com a farofa e vamos ajeitando tudo aqui dentro a farofa não pode ser muito seca ela tem que ser molhadinha gente bem úmida olha só que delícia vocês empurram aqui pra cabeça essa aqui prontinho olha só e vamos fechar olha tá vendo gente que fácil que é o que eu vou precisar palitos pra fechar aqui ó pra gente ir fechando a nossa tilápia isso pra não correr o risco de abrir né tilápia é um peixe muito gostoso eu adoro adoro comer e adoro pescar também né pronto olha aqui aqui eu tenho uma assadeira que é vocês estão vendo forrada com papel alumínio agora eu vou colocar essa tilápia aqui dentro vocês estão vendo agora eu vou fazer na outra vamos vamos rechear a outra tem mais um pouquinho de alho aqui ó vamos aproveitar pra que fique bem temperado e vamos colocando a farofa uma coisa uma coisa garanto pra vocês elogio vocês vão receber fechei a tilápia agora a gente vai colocar do lado da outra pegar com um pouquinho de azeite olha isso pra ela não ficar muito seca prontinho agora gente eu não vou colocar papel alumínio em cima eu quero que ela asse e fique dourada porque a tilápia é uma carne mole não há necessidade de colocar papel alumínio pra ficar cozinhando se ela vai desmanchar ela tem que ir assando e dourando por cima agora eu vou levar em forno em 250 graus mais ou menos uns 40 minutos depende muito do forno tem forno que demora mais outros menos bom gente aqui tá essa maravilha da tilápia olha só ó que lindeza que está agora eu vou cortar né pra provar né fazer esse sacrifício pra vocês deixa eu cortar aqui um pedaço então bora lá eu não quero quebrar quero tirar bem bonitinho prontinho deixa eu colocar pra cá agora que eu vou pegar o prato deixa eu pegar aqui humm tentar tirar bem bonitinho olha minha nossa que delícia um pouco dessa farofinha aqui ó colocar aqui do ladinho maravilha que coisa boa gente olha agora olha aqui que delícia que tá isso ah agora eu vou provar é claro né vamos lá comigo tcharam chegou a hora de provar esse peixe maravilhoso deixa eu pegar aqui pra vocês verem então muita calma nessa hora então olha aqui humm minha nossa senhora olha a farofa olha olha o peixe olha a tirápia olha então pensa em uma coisa gostosa é esse peixe maravilhoso então vamos abrir o bocão divino gente divino muito gostoso então mais um pouquinho humm muito bom gente muito delícia olha mais um pouquinho mais um pouquinho porque tá muito bom é muito gostoso é muito gostoso eu amo tilápia e ela não tem muito espinho gente isso que é o bom mais um pouquinho então então ó no bocão humm sensacional deixa eu parar de comer aqui né bom gente espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa se inscreva-se no meu canal dê joinha e compartilhe nas redes sociais essa receita maravilhosa saborosa saborosa dessa tilápia do nilo assada recheada que tá esplêndida até a próxima receitinha se Deus quiser que Deus abençoe a todos vocês que estão vendo esse vídeo agora meu beijos e bye bye até a próxima e feliz dia dos pais e aí 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 e aí